Hoje eu trouxe esse desenho muito legal do Barney e os seus amiguinhos A gente vai colorir juntinhos e eu já estou muito ansiosa pra saber o resultado do nosso desenho de hoje E é isso aí pessoal, vamos nessa! Legenda por Sônia Ruberti 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 E aqui está o resultado do nosso desenho de hoje do Barney e os seus amiguinhos Nossa gente, eu adorei colorir esse nosso desenho de hoje, teve muitas cores, teve muitos desafios pra colorir Mas está aqui o nosso desenho prontinho e muito bonitinho Eu amei esse tempinho precioso com vocês colorindo esse desenho genial E se você gostou, já deixa aquele super like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal Até o próximo vídeo, tchau! Tchau!